Wow, right! Wow, right! Era 1949, e um empresário americano, super bem sucedido e multimilionário, Frank McNamara, convida dois amigos seus para jantar no luxuosíssimo restaurante de Nova York. Eles vão jantar, comem à vontade, bebem à vontade, conversam, sorrimam bastante. É um jantar maravilhoso. Só que no final do jantar, o Frank percebe que esquece a carteira em casa. Ele estava sem carteira para pagar o jantar. Situação embaraçosa para ele. Então o Frank pede licença da mesa, vai até o gerente e conversa com o gerente, perguntando se ele não podia trazer o dinheiro no outro dia. Como ele era uma pessoa bem conhecida e bem sucedida e multimilionária nos Estados Unidos, perguntando se não podia trazer outro dia o dinheiro e pagar a conta. E o gerente fala, absolutamente não. Quantas pessoas igual você não vêm aqui dizendo que são multimilionárias, que são ricas, bem sucedidas e querem pagar depois uma conta e nunca mais voltam para o meu restaurante. Me deixam aqui com prejuízo. Não, não vou deixar você fazer isso. O Frank fica chateado, mas não tem outra opção, a não ser ligar para a esposa dele e pedir que a esposa traga a carteira para o restaurante. Naquela época a esposa foi levar a carteira, demorou duas horas de viagem, uma noite chuvosa e tudo mais. Foi horrível ficar esperando lá duas horas no restaurante, numa situação constrangedora como aquela. Frank vai para casa chateado, com raiva. Como que aquele cara não me reconheceu aqui? Ele vai para casa imaginando uma solução. Qual solução eu poderia criar para resolver esse tipo de problema, que muita gente passa também. Então ele pensa e resolve criar um clube privado, um clube onde pessoas, amigos dele, pudessem comer em restaurantes e pagar 30 dias depois. Então ele cria ali com os amigos e com restaurantes parceiros o clube do jantar, ou em inglês o Dinner's Club. Um cartão onde quem tivesse esse cartão pudesse comer à vontade e pagar no final de 30 dias. E assim surge o primeiro cartão de crédito do mundo. Dinner's Club. E olha que bacana, vamos pensar nessa história. Olha que interessante isso. Aconteceu um problema com o Frank, um problema embaraçoso com o multimilionário americano. E dali ele tirou uma solução que hoje o mundo inteiro usa. Quantos problemas no dia a dia acontecem com a gente que a gente não poderia pensar, pensar, pensar e de repente criar uma solução que pudesse vir a ser um negócio bem sucedido para a gente. Próximo problema que acontecer com você num restaurante em qualquer outro lugar. Pare e pense, será que ali não existe uma solução ou uma oportunidade de negócio? Tchau. Obrigado.